Singapura promete o apoio e capacitação para recursos humanos no Timor-Leste. O Presidente de Singapura, Halima Jacob, afirma que é pronto o apoio ao Timor-Leste e capacitação para recursos humanos no área de ser selo com a adesão Timor-Leste baseada. O Presidente de Singapura declara assunto que é o âmbito de jantar-ramutas entre o seu estado Timor-Leste no Singapura. Timor-Leste ao Singapura e a cooperação bilateral nebe-diag, também é Singapura a cara Timor-Leste sem nação nebe-desenvolvido. Timor-Leste em 2021, com a bilateral trade aumentando por 46% ano a ano antes da pandemia do Covid-19. Singapura empresas também investem em Timor-Leste em áreas como hospitais e real estate. With a young and dynamic population, Timor-Leste has great economic potential with opportunities for our businesses to collaborate on. I am glad that direct flights have resumed between Singapore and Gili, which will enhance our connectivity and facilitate the strengthening of business and people-to-people ties. Your Excellency, Singapore has been and will continue to be a strong supporter of Timor-Leste's development. Over the past 20 years, we have contributed to Timor-Leste's capacity building efforts through the Singapore Cooperation Program, or SCP in short. Se o Estado reconhece Singapura no darestado IDNB, no sistema de administração de Aglio e Raimundo, também no tempo mais, Singapura for apoio do Timor-Leste e a capacitação de recursos humanos. No step 1. no tempo mais, a fazendo conhecimento, o secretário do ASEAN, a muito coita, e o governo indoneses, o indoneses, e a presidência do ASEAN, prepara o o oitê-te ver roadmap. Roadmap. Isso aí é calendário, quando há aspectos na B, Timor tem que cumprir, tem que adiar, e conforme o roadmap, né, então, então, o Singapura, algum programa serve, né, e nem tem que a UANA, né, sabe, em fevereiro, que a Março tem a UANA, também, e tem a exigência de mortar-me formalmente a ASEAN e a 2023, mandato indonésia, né. Além da UANA, relaciona a adesão timor-leste a UANA, se o Estado não reconhece mais que timor-leste se dá o que a preparação máxima, mas, bem-vindo, é um sinal positivo, também, da UANA, timor-leste, no dar membro ASEAN, o Estatuto no dar Observador. Adérito Semenis, Jemen.